Marco Lafico e hoje eu estou aqui em Lisboa, em Portugal, para falar para você dos benefícios de você criar um produto digital e utilizar o marketing digital, obviamente, para transformar o teu negócio, aquilo que você oferta. Então, imagina, olha que cenário incrível aqui em Lisboa, eu estou aqui no castelo de São Jorge, e é uma paisagem icônica, e é muito maluco, porque eu estou fazendo esse vídeo aqui numa segunda-feira. E é uma segunda-feira normal, onde eu também vou trabalhar, eu vou desenvolver, eu vou estudar. Só que o grande lance do marketing digital é que ele possibilita você trabalhar de qualquer lugar. Então, quando eu tomei a decisão de trabalhar com celebridades e criar produtos digitais em parceria com pessoas formadoras de opinião, é que, acima de tudo, eu queria buscar um estilo de vida diferenciado. Eu não sei o que você busca, por que você faz as coisas que você faz, mas para mim, liberdade é a palavra-chave. E, às vezes, eu ouço muitas pessoas dentro desse nicho do marketing digital, às vezes, venderem uma ideia para você de que é uma coisa sem trabalho, ou qualquer coisa do tipo, e isso não poderia estar mais longe da verdade. O fato de você ter liberdade geográfica não quer dizer que você não vai ter que trabalhar, você não vai ter que desenvolver algo da forma mais específica que você conseguir. A grande questão é que um produto digital, ele pode te dar escala, porque, literalmente, você, uma vez, quando você cria esse produto digital, você pode vender de forma recorrente. Segunda coisa, mais uma vez, te dá liberdade geográfica. Uma vez que você criou esse produto, você está utilizando a internet, a internet é o teu campo de jogo. Então, você pode trabalhar, literalmente, de qualquer lugar que você tenha acesso à internet. A terceira coisa é que isso possibilita com que você tenha, talvez, mais contato e mais tempo para você estudar e se aperfeiçoar. O fato de eu gostar de viajar tanto é porque, também, para mim, é o momento de eu estudar mais, de eu me conectar com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu em lugares diferentes. E isso você aprende muito, você volta com uma visão totalmente diferente. Então, criar um produto digital pode ser ótimo para você criar uma renda residual, você ter, realmente, um produto que você possa ficar vendendo independentemente de onde você estiver. E, de novo, ter essa liberdade geográfica para trabalhar de onde você quiser. Porque eu garanto para você, de novo, a vida é uma só. E, quando você para para pensar sobre isso, é inteligente e estratégico você escolher a forma que você gostaria de viver. E eu acredito que criar um produto digital é uma das melhores formas para você ter um estilo de vida diferenciado. Então, se isso fez sentido para você, lembra de, ó, se inscreve aqui no canal e deixa o teu comentário me respondendo o seguinte, se você pudesse estar em qualquer lugar do mundo, onde é que você estaria? Conta aqui para mim. Marco Lafico e hoje eu estou aqui em Lisboa, em Portugal, para falar para você dos benefícios de você criar um produto digital e utilizar o marketing digital, obviamente, para transformar o teu negócio, aquilo que você oferta. Então, imagina, olha que cenário incrível aqui em Lisboa. Eu estou aqui no castelo de São Jorge e é uma paisagem icônica. E é muito maluco porque eu estou fazendo esse vídeo aqui numa segunda-feira. E é uma segunda-feira normal, onde eu também vou trabalhar, eu vou desenvolver, eu vou estudar. Só que o grande lance do marketing digital é que ele possibilita você trabalhar de qualquer lugar. Então, quando eu tomei a decisão de trabalhar com celebridades e criar produtos digitais em parceria com pessoas formadoras de opinião, é que, acima de tudo, eu queria buscar um estilo de vida diferenciado. Eu não sei o que você busca, por que você faz as coisas que você faz, mas para mim, liberdade é a palavra-chave. E, às vezes, eu ouço muitas pessoas dentro desse nicho do marketing digital, às vezes, venderem uma ideia para você de que é uma coisa sem trabalho ou qualquer coisa do tipo. Isso não poderia estar mais longe da verdade. O fato de você ter liberdade geográfica não quer dizer que você não vai ter que trabalhar, você não vai ter que desenvolver algo da forma mais específica que você conseguir. A grande questão é que um produto digital, ele pode te dar escala, porque, literalmente, uma vez que você cria esse produto digital, você pode vender de forma recorrente. Segunda coisa, mais uma vez, te dar liberdade geográfica. Uma vez que você criou esse produto, você está utilizando a internet. A internet é o teu campo de jogo. Então, você pode trabalhar, literalmente, de qualquer lugar que você tenha acesso à internet. A terceira coisa é que isso possibilita com que você tenha, talvez, mais contato e mais tempo para você estudar e se aperfeiçoar. O fato de eu gostar de viajar tanto é porque, também, para mim, é o momento de eu estudar mais, de eu me conectar com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu em lugares diferentes. E isso você aprende muito. Você volta com uma visão totalmente diferente. Então, criar um produto digital pode ser ótimo para você, para criar uma renda residual, você ter, realmente, um produto que você possa ficar vendendo independentemente de onde você estiver. E, de novo, ter essa liberdade geográfica para trabalhar de onde você quiser. Porque eu garanto para você, de novo, a vida é uma só. E, quando você para para pensar sobre isso, é inteligente e estratégico você escolher a forma que você gostaria de viver. E eu acredito que criar um produto digital é uma das melhores formas para você ter um estilo de vida diferenciado. Então, se isso fez sentido para você, lembra de, ó, se inscrever aqui no canal e deixar o teu comentário me respondendo o seguinte. Se você pudesse estar em qualquer lugar do mundo, onde é que você estaria? Conta aqui para mim.